É muito difícil fazer uma previsão da votação. Nós teremos testemunhas e 81 senadores para fazerem negações. Depois, eventualmente, o depoimento da senhora presidente, que aparece, que afirma que virá, também será objeto de perguntas. E o número de perguntas, o tamanho das respostas, o ritmo, vai depender do presidente Lewandowski. Então, nós temos de, estamos aqui para trabalhar, vamos aguardar. A vinda dela melhora, qualifica o debate aqui do impeachment? Eu, como eu tenho dito e repito, é uma estratégia da defesa. Cabe a defesa definir se a vinda é conveniente ou não. É previsto na lei, é um direito da defesa.